riddle corpses x ok então hoje vamos jogar aqui riddle corpses vamos ver se jogo é bom vamos lá o que os controles fazem time clock dinamite time clock turret dinamite atirar mover tá hide show head ok pause aqui em cima maravilha modo história a Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. NOOOOOO Ah Tá, consegui 222 Dá pra fazer mais upgrades? Tá Ah, dance for you Opa, seja bem-vindo, doutor E vamos lá, vamos continuar matando os zumbis Tchau 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 É meio difícil ganhar esse jogo. Dá pra fazer o upgrade? Dá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eita porra. Toninho do diabo tentando me ligar, cara. Que horror. Tchau. 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 Nível 9 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 Nível 9